Bom dia, pessoal! Aqui é o Dnilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Galerinha, eu vejo muita gente querendo comprar sítio, roça, porque às vezes está infeliz na cidade, na cidade dela, com o trabalho, com muita coisa, e isso é muito importante, é bom sim. Eu sempre aconselho e dou dicas aqui pra vocês. Mas isso tem um pouquinho a ver também, eu vou falar a respeito hoje, pessoal, de cinco dicas pra você ter uma vida um pouco melhor, melhorar a sua vida um pouco, tá bom? Então, fica até o final do vídeo, talvez uma dica dessa pode fazer você repensar e mudar realmente a sua vida, tá bom? Vamos pra dica número um? Pessoal, dica número um, não gastar com besteiras. Poupe o seu dinheiro, valorize o seu trabalho, o seu suor, todo o dinheiro gasto hoje, enquanto você está novo, vai fazer falta lá na frente, quando você mais precisar gastar com a sua saúde, quando mais você estiver cansado, e talvez a sua profissão você não consiga trabalhar nela daqui a alguns anos. Então, não gaste com besteira. A maioria, 99% das pessoas, não precisam de um celular caro, uma foto profissional, que tenha 128 giga. Isso assim, vejo muita gente pobre gastando com besteira, podia investir dinheiro em outra coisa. Não estão nem trabalhando com o celular. Galera, nós temos um canal monetizado aqui no YouTube, temos um Instagram relativamente grande. O meu celular, pessoal, é um Samsung A12, 64 gigas de memória. Até pouco tempo, era um celular Samsung J5 com 16 gigas de memória. E monetizei o canal com isso, tá? Então, eu teria desculpas para ter um celular caro. E não o tenho, porque o celular está dando conta. Eu preciso investir em outras coisas mais importantes, tá? Eu não tenho computador, não tenho notebook, não tenho tablet, não tenho HD externo. Agora, você que fica vendo dancinha no TikTok, você que fica vendo música, vendo vídeo no YouTube, no Instagram, pra quê que você precisa de um celular caro? Compre um celular usado, 300 reais, que faz o necessário. Ah, mas ele dá uma travadinha aqui. O que que dá em trava e destrava? Se você não é filho de rico pra ter o melhor celular do planeta, acorda pra vida. E você, pai, mãe, para de entupir seus filhos com coisa cara, com besteira. Fazer com que eles sejam adultos que vão morrer de trabalhar e continuar alimentando esse mercado de besteira. E não vão ser prósperos, vão fingir, vão ser dublê de rico. Porque só gasta com besteira. Eu vi um rapaz, isso é verdade. O rico é rico porque, primeiro, ele faz o que dá resultado, pra depois fazer aquilo que ele gosta, que ele quer. E nós, pobres, eu me incluo, fazemos aquilo que queremos, depois queremos melhorar de vida. Não vai rolar, não vai melhorar de vida. Então, não gaste com besteira. Sei lá, cara, TV de 60 e tantos polegadas, sua sala é pequena. Você fica 2 metros da televisão, 3 metros, sua televisão é 32, olha lá, 40 polegadas, tá bom? De forma a imagem fica pior. Não fique fazendo festa de aniversário de arromba. Quer fazer uma festa pro filho? Legal, guardar recordação, foto. Pra que gastar isso, tá? Eu tenho gente na minha família que gastou 40 e tantos mil com casamento. Não durou um ano, separou, ficou cheio de dívida. Pra que isso? Pra que isso? Festa de casamento pra servir pra quê? Pra convidar um monte de gente falsa que não gosta de você. Então, quer fazer uma festinha? Junte aquelas pessoas realmente que são importantes na sua vida. E não precisa ser nada chique. Porque quem vai na festa vai por você. Se a pessoa vai na sua festa por comida e bebida, ela não é sua amiga. Ela tá querendo comer e beber de graça, tá bom? Então, cuidado com o excesso de gasto com besteiras que não vão mudar a sua vida daqui 10, 15, 20 anos. Tá bom? Outra coisa. Número 2. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Não. Contrai. Dívidas. Às vezes você tá contrando dívidas pra algo, até investir em algo bom. Mas ela não precisa ser agora. Precisa ser daqui 5 anos, daqui 3 anos. Junte o dinheiro. Você não vai pagar uma prestação da dívida? Junte esse dinheiro. E aí compra aquilo mais barato sem financiar daqui a um tempo. Tá bom? Cuidado com dívida. Na Bíblia, se eu não me engano, em Provérbios, fala que aquele que toma emprestado é servo daquele que empresta. Então, você deve satisfação da sua vida ao agiota que te prestou dinheiro ao banco. Né? Ao banco. Aí você um dia tá devendo um cara lá, tá atrasado, não pagou. Você dá aquela vontade de comer um lanche, aí você paga um lanche pra comer, a pessoa passa, você esconde. Ah, não tem que dar essa sensação. Tem que dar essa sensação da sua vida, sim. Você tá devendo a pessoa, não tá pagando. Tá atrasado e tá comendo lanche. Por que que não comeu em casa? Tá gastando dinheiro com lanche? Pegar o dinheiro do lanche e pagar essa pessoa. Então, aquele que pega emprestado é servo daquele que empresta. Impossível ter casamento bom. Impossível ter paz. Impossível ter saúde. Impossível ter qualidade de vida com dívidas. Quem deve tá na derrota. Se você por um acaso aconteceu um desastre na sua vida, é diferente. Mas a maioria, se você puxar o fundo, teve lá, a pessoa caçou dívida, tá bom, pessoal? Agora, eu não sei que a pessoa foi contraída por uma doença que fez ela gastar tudo que ela tinha, tá? Mas a maioria das dívidas, não tô falando desse caso, exceção, mas a maioria das dívidas são pessoas que se não pouparam quando podia poupar, gastaram com besteiras, aí entra número um e acabar contraindo dívida. Então, não contrai a dívida. Ah, você tem um carro lá que vale 20 mil. Ah, porque todo mundo tá de carro novo. Você não é todo mundo, né? As mães falavam isso com a gente. Muito cuidado. Você vai financiar um carro zero, sem necessidade. Você precisa? Você vem fazendo viagem longa? Seu carro tá tão ruim assim? Tem gente que nem tem carro, queria ter o seu carro. E aí tem gente que consegue ser feliz com nada. Sempre a felicidade tá alcançada. É um dia pra ser alcançada. Porque quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver aquilo. Tem gente só querendo ter a saúde que você tem. Só isso pra estar feliz hoje, tá bom? E aí, o que que acontece? Você vai comprar um carro zero, o seguro é mais caro, o PVA é mais caro, o seguro contra roubo e furto. Aí esse carro tirou da loja e perdeu 10 mil de valorização. Era 90, já caiu pra 80. Só que era 90 a vista. Você comprou a praça e saiu a 160. Você já perdeu 70 mil nesse carro. Então, cuidado. Cuidado com isso. Às vezes você anda 3, 4 quilômetros pra ir pro trabalho e você não precisa de um carro de 100 mil. Então, não tem que pressionar ninguém. A melhor coisa é ser dublê de pobre ao invés de dublê de rico, tá bom? Quando você vive como dublê de pobre, fingindo ser mais pobre do que você é, você um dia acaba sendo menos pobre do que realmente você é, tá bom? Vai por mim. E aí, não contrai a dívida, tá bom, pessoal? Cuidado, evita. Não vá na emoção. Pra que dar um tablet de 2 mil pro seu filho pra ficar rolando aqui no chão, quebrar? Ele não vai ganhar dinheiro com aquilo. Não precisa disso, tá bom? Cuidado, ninguém precisa de sapato tão caro, de excesso das coisas. Muito cuidado, tá bom? Com dívidas. Hoje tá fácil, né? Fácil. Hoje todo mundo se endivida, até sem sair do sofá, sem sair da... 3, pessoal. Número 3. Não se iluda com amizades. As pessoas, a maioria, estão perto de você porque você oferece alguma vantagem. Ou você chama elas pra comer na sua casa, ou você vai churrasco, ou tem uma piscina boa, ou porque você tem um carro bom pra elas andarem, se exibir pros outros andando com você de carrão, ou porque você tem uma profissão com uma certa influência que se elas precisarem de alguma coisa, você tem condição pra resolver dentro da sua profissão. Normalmente você traz vantagens. Cuidado com amizades. Ninguém precisa viver cercado de amigos. Isso aí é ilusão, é besteira. Eu nunca liguei pra isso. Vocês podem ver que quem vem aqui são nossos pais, que são realmente quem fez alguma coisa pela gente, e são os únicos que entrariam na frente de uma bala pra salvar nossa vida. É os únicos que se mais morrer hoje vai sofrer. É os únicos que se tiver que vender tudo pra cuidar da gente, faz. É os únicos que cuidou da gente, tá bom? Então, são pais e irmãs. Olhe lá irmãos e não são todos, tá bom? Alguns raros. Mas não se iluda com amizades. Eu tenho um amigo meu de quase 40 anos que é amigo meu. Muito tempo que eu não vejo, mas amizade é a mesma. Se ele me ligar de madrugada, diz, Nilson, tô precisando de que me socorra. Eu corro lá e ele é a mesma coisa, tá bom? A gente é amigo. Nem necessariamente precisa estar convivendo todo dia, tá bom? A Odiel também vive isolada. Conhece o mundo de gente, vive isolada. A Odiel tem umas duas amigas. O resto é conhecido. Eu conheço um monte de gente também. Mas a gente tem um casal de amigo nosso aí, entendeu? E que a gente considera amigo e tudo. Mas é isso aí. A gente não vive iludido com um monte de amigo. Muitas vezes esse monte de gente, esse monte de amizade, de onde vai tem que ir com um monte de gente? A gente tá muitas vezes maquiando um casamento infeliz, uma falta de amor pelo conje, uma falta de prazer de estar só você e o seu conje. Cuidado, tá? Com isso. Que isso é ilusão. Excesso de amizade. Se você já teve problemas, deixa o comentário aqui. Se você já se decepcionou com amizades, deixa o seu comentário. Conta a sua história aqui, pras outras pessoas aprenderem e eu também, ver o que você passou com falsas amizades. Conta a sua história aqui. Por favor. Vai ser de grande utilidade. Eu leio todos os comentários e a galera que assiste, comenta e lê os comentários também. Tá bom, pessoal? Então você não precisa estar rodeado de amigos. Você não precisa de aprovação de um monte de gente. Isso muitas vezes é só ilusão e é uma maquiagem para um problema mais sério que você não teve coragem de encarar ainda. E aí você usa esse monte de amizade. Mas quando vai todo mundo embora, a angústia volta para dentro de você, porque na verdade ela não saiu, estava só tapeando. Então vamos para o número quatro, pessoal? Invista no seu relacionamento com o seu conje, esposa e marido, com os seus filhos, que são a sua família. Para de querer socorrer o mundo inteiro, a família inteira, primos de longe, tios de longe, gente que nem te liga no dia do seu aniversário. Nem se importa com você quando você está doente. Ficar querendo ajudar todo mundo. Não está dizendo que não é só para ajudar alguém que precisa. Não é fazer isso. Não é isso. Pare de ficar querendo socorrer todo mundo. Quem tenta socorrer de todo mundo vai precisar de socorro e não vai ser socorrido. Cuide da sua família, do seu marido, da sua esposa com carinho. Tem gente que chega uma visita, pega o melhor prato, a melhor toalha e bota na casa. Mas para o dia a dia é a toalha velha rasgada, o prato todo quebrado. A visita chega na sua casa, derruba um copo, uma taça bonita e quebra. Não tem problema não. Que isso, pode ficar tranquilo. Mas se é seu amoré ou seu marido que fez isso, você vira o bicho. Então muito cuidado. Cuide da sua família. Ali é o seu ninho, o seu lugar, o seu local de felicidade, o seu paraíso. Se não é, é porque você não está cuidando, porque você não está zelando, porque não está tendo harmonia. Entendeu? Então isso não quer dizer dar presente caro para filho, para mulher, para marido. Isso aí não. Isso cai nos primeiros erros que eu falei aqui no começo. Endividar, gastar com besteiras. Entendeu? Mas é cuide da sua família. Não se iluda com família, com um monte de amigo. Invista na sua família. Invista no tempo com seus filhos, no tempo com a sua esposa, com seu marido. Surpreenda o marido que vai chegar em casa cansado. Você não sabe, você não ficou com ele o dia inteiro, não sabe o que ele ouviu lá na rua. O que ele passou do cansaço que ele teve. Prepare uma comida gostosa. Mesmo que você não goste daquilo, prepare para ele. Faça uma surpresa. Pelo amor de Deus, eu sempre falo, gente. O melhor lugar do mundo tem que ser a casa da gente. Quando tudo está ruim, tem que ser a casa da gente. Os braços do cônjuge da gente tem que ser o lugar de afeto da gente. Entendeu? E tem gente que casa contra o outro. Não casou com o outro, casou contra o outro. Porque o tempo inteiro está fazendo, falando mal do outro. O tempo inteiro está fazendo mal, falando mal, fazendo mal, prejudicando o outro. O tempo inteiro está apontando o dedo para o outro. Está só cobrando. Eu e o Jélio, a gente nunca cobrando nada. Nunca cobrando nada de ninguém. Aqui o tempo inteiro a gente quer pensar no outro, fazer o outro, poupar o outro. É assim que a gente vive. Então invista no seu cônjuge. Invista nos seus filhos, na sua família. Que é o importante para você. Tá joia? Outra coisa. Dica número cinco. Vamos lá. Não seja 100% rígido com você. Tem gente que é rígida demais. Um dia desse o Jélio chegou em casa. E até levou uma parte da tarde que ela folgou. Aí ela foi, tomou um banho, comeu alguma coisa. Foi dar uma chicada na cama. Meu Deus. Não pode. Estou aqui. Tanta coisa para fazer. Não posso. Tem que produzir. Meio de semana eu ia em casa de tarde. Minha filha. Você pagou sua faculdade. Você ralou. Você vendeu bala para cima e para baixo para pagar sua faculdade. Você ficou sem cortar cabelo. Sem nada. Caiu sua sobrancelha. Caiu o cabelo. Deve dar tempo no México. Tanto estresse. Cansaço. Trabalhando. Estudando. E virando a madrugada. Dormindo em cima de livro. De caderno. Não teve ajuda de ninguém. Tinha dia para comer. Na faculdade. Sem comida. Uma dificuldade. Não foi na festa de formatura. Não teve um anel de formatura. Nada disso. Pessoal. Porque não tinha condição. Lutou. Você entendeu? Lutou muito. Tinha tudo para dar errado. Acabou dando certo. Pus esforço. Agora você com 43 anos. Você não pode ter um dia no ano. Uma par da tarde. Para você relaxar. Aí ela falou. Realmente. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar produzindo. A gente é rígido com a gente. Então não seja 100% rígido com você. Tá? Te dê o direito de ter um tempo para você. De fazer aquilo que você gosta. De ter prazer. Um lazer para você. Pelo amor de Deus. A gente saiu da multa só para ralar. Não. Então. Chegou o momento da vida. Desacelere. Para de pensar em pegar carro novo. Vai viver relaxadamente. Invista. Tenha uma reserva de emergência. Não contra a dívida. E assim você vai ter tempo para relaxar um pouco. Porque se você tiver dívida. Não vai ter tempo. Né? Então. É para você ver que está tudo meio ligado. A vida é uma corrente cheia de elo. Rebentou um elo. Vai tudo por água abaixo. Então não seja 100% rígido com você. Você entendeu? Não. 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 Eu já estou vendo mulher desvalorizantes merecendo o marido. Porque o marido não prosperou. Já está com 35. Não prosperou. Porque agora ela enfiou na cabeça que eles têm que morar em uma mansão de dar escondo. Tem que ter um carro de luxo. Igual aquele conje lá que fala que o homem tem que prosperar. E dar o melhor para a família. Cuidado. Cuidado, esposa, para desvalorizar seu marido trabalhador que tem em casa. Cuidado, marido, para desvalorizar seu esposo. Porque acha que a sua esposa tem que ser aquela mulher modelo que a moda dita hoje. Daquela forma perfeita. O corpo ser um defeito. Porque ele é só casca, pessoal. É só ilusão. Costuma aquilo ser mais frio do que uma pedra de gelo. Não valer para nada. Eu já estou com 50 anos. Eu já vivi muita coisa. Tem muita coisa bonita por aí que não serve para nada. Para nada. Só para desfilar de mão dada. Cuidado. Cuidado com as ilusões. Cuidado. Muita coisa é ilusão na vida. Tá bom? Cuidado. Vou dar uma dica. Que mais vale um pãozinho quentinho do que um pãozinho gelado. O pãozinho gelado é bom, mas o quentinho é muito melhor. Sai quentinho na hora que você come. Come um pãozinho quentinho que você vai ver. Então cuidado com as aparências, com as ilusões. Homens e mulheres. Tá bom? Então não se iluda com a vida dos outros. Que parece que é perfeita, mas não é. Às vezes muito pior que a sua. Tá bom? As pessoas ficam mostrando só o lado bom. Só a felicidade. E no meio das vezes é mentira. Então não seja rígido com você. Leve a vida um pouco abaixo das suas possibilidades financeiras. Um pouco abaixo. Eu te dou essa dica. Tá bom? Poupe. Faça sobrar um pouco. Invista no que vai mudar a sua vida aqui 10, 15, 20 anos. O seu futuro. Tá? E aí você sim. Sem dívidas. É... Sem comprar besteiras. Sem falsas... Investir em falsas amizades. Tudo isso vai fazer com que você tenha paz. E você consiga relaxar. Daqui a um tempo trabalhar menos. Desacelerar. Quem sabe adquirir uma chácara. É você ir pra lá no meio de semana na chácara. Cuidar das coisas. Curtir o ambiente. Você curtir a sua casa que você lutou pra ter. Suas coisas. Sua esposa. Seus filhos. Então você não ser 100% rígido vai dar condição de você ter qualidade de vida. Tá bom? Não exija que você tenha que ter o melhor carro, melhor moto, melhor celular, melhor roupa, melhor casa. Pare com isso. Quanto maior a casa, maior é o vazio. Tá bom? Maior o vazio. Maior a decepção. Maior a angústia. Ah, você tá falando isso porque você não é rico. Não tem uma casa assim. Galera, tem gente que tem. E tá começando a fazer o caminho de volta. Porque viu que era tudo ilusão. Tem gente vendendo. Esse dia eu vi na internet. Porque eu não sou de ver televisão. Um artista famosão. Tá vendendo a mansão de não sei quantos mil metros quadrados. Dá pra ir pra uma casa dez vezes menor. Porque ele falou, gente, troço vazio imenso aqui. A gente faz essas besteiras. É tudo ilusão. Entendeu? Então, cuidado. Não seja 100% rígido. E achar que você tem que ser perfeito. Se permita a errar. Se permita a falhar. Mas erre. Mas aprenda com os erros. Tá bom? Aprenda com os erros. Se permita desacelerar. Se permita acalmar. Se permita parar um pouco. Se permita te dar algo de presente. Eu não digo valor. Mas é tempo. Qualidade de vida. Tá bom? Se permita ter experiências novas. Tá bom? Em vez de você comprar um celular de cinco mil. Pega um de trezentos que resolve o seu problema. Vai sobrar quatro setecentos. Invista dois. E aí você vê onde investir. Pega os outros dois e pouco que sobrou. Os outros dois e setecentos que sobrou. Dá pra você fazer três viadinhas. De sessenta quilômetros perto da sua casa. Numa pousadinha no fim de semana. Com seu cônjuge. Comer uma comida. Uma piscina. Uma sauna. Três viadinhas. Você gasta aí. Novecentos contos. Pega uma pousadinha. Mais ou menos aí. Com comida inclusa. De um dia pro outro. Tá bom? Então se permita a desacelerar. Né? É o tal do slow motion. Né? Que eles falam, né? E mais lento depois de um tempo. Você entendeu? Desacelera. Calme. Não fique tentando ser rico. Porque se você ficar tentando essas coisas. Você vai perder saúde. Não vai aproveitar nem um pouco o que você tem. Então essas foram as cinco dicas que eu dei pra você hoje. Tá bom? Se você acha que faltou alguma coisa. Comenta aqui embaixo. Eu vou ler. A galera lê os comentários. Se você acha que deve ter a parte dois. Fala aqui pra gente. Tá bom? Se você já teve alguma decepção. Você já gastou demais. Gastou com besteiras. Já se endividou. Se você já se decepcionou com falsas amizades. Deixa um comentário. Conta a sua história aqui. Que as pessoas vão ler. Eu vou ver. Vamos. É um debate aqui nos comentários. Que talvez isso pode ajudar as outras pessoas. Pode ajudar você. A mim. Vamos trocar essa ideia. Vamos nos ajudar. Porque é tanta gente vendo infeliz, gente. Pelo amor de Deus. A vida é tão boa de viver, né? Mas a gente tem que aprender a viver. Tem uma música que até fala. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Então tem que saber viver. Tá bom? Então a gente tá dando aqui algumas dicas. E algumas coisas que a gente vê. Com a pequena experiência de vida que a gente já teve. Já tô com 50 anos, né? Então a gente já tem um pouco de bagagem pra passar pros outros mais novos, né? E tem gente velha que não aprendeu ainda, tá? Por incrível que pareça. Mas sempre há tempo de mudar e melhorar a nossa vida. Nossa qualidade de vida. Comenta aqui se você já passou por as situações. Já errou assim. Se você tá aprendendo. Se você acha esse tipo de conteúdo importante. E passa a seguir a gente. Eu vou mostrar aqui agora no vídeo. Já tô terminando. Não sai agora a nossa chacrinha aqui. Nosso canal é dica de poda, adubação, pulverização. Construção de chácara. Forma mais orgânica. Dia a dia na roça. Criação de galinhas, de aves. Construção, jardim. Isso aqui engloba um pouco do que eu falei também. Que dá trabalho, mas traz qualidade de vida. Nós só conseguimos adquirir isso aqui por causa de anos de trabalho. Anos de economia. Não gastar com besteiras. Não contrair dívidas. Não ficar gastando dinheiro iludindo com falsas amizades. Acompanhando para caminhos que te levam a lugares terríveis. Tá bom? Olha que coisa linda. Ó. Então, hoje eu já colho parte do fruto daquilo que eu fiz lá anos atrás. E ainda estamos plantando, investindo para colher frutos bons. Tá bom? Então a nossa vida, na maioria das vezes, é resultado dos nossos investimentos. Você tem investido a sua vida, sua saúde, o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu tempo. Em quê? Será que onde você está investindo realmente vai te fazer feliz? Vai melhorar a sua vida no futuro? Então cuidado. Siga a gente aqui. Eu fiz uma série de vídeos esse dia para trás, pessoal. de dicas na hora de você comprar chácara, sítio e roça. Cuidado. Para você fugir de setas de propriedade. Se eu não me engano, eu fiz três vídeos ou quatro. Esses vídeos bombaram. Muita gente está vendo até hoje. Super importante. Você volta uns vídeos aí atrás. Tem muito vídeo legal que vai ser de grande serventia para você. Eu tenho certeza. Tá bom? Bota aí a família toda para assistir esses vídeos. Bota os filhos, esposa, marido para assistir vídeos de roça. Para de ver esse excesso de jornal, de notícia. Até no YouTube tem muita coisa assustando muitas pessoas. Tem coisas sim que existem. Eu até fiz um vídeo dando alerta ali de algumas coisas essa semana. Mas não é para apavorar ninguém. Vamos viver. Vamos curtir que a vida é muito boa viver. Tá bom? Cuidado com as 17 informações. Sobretudo informações apavorantes que podem tirar a sua paz e a sua saúde. Valeu? Um abração. Deus abençoe a sua vida. Demais da conta. Com muita paz e muita saúde. Fiquem todos com Deus. E comenta aqui embaixo que eu vou ler. Fui!